Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que foram retirados de pauta os itens 2, 8, 10 e 21 e destacados do bloco os itens 22, 24 e 29. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que acompanham o bloco, quais sejam itens de 13 a 36, excepcionados, retirados de pauta ou destacados. Na sequência, os itens 1, 6, 9, 22, 24, 29, 11 e 12. Submeto, pois, a deliberação da diretoria e os processos do bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Bem, primeiro, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeta à votação os itens, então, do bloco, compreendido entre os itens 13 e 36, exceto os itens 21, que foi retirado de pauta, os itens 22, 24 e 29 foram destacados. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também acompanho a aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.